Você gostaria de começar o seu dia cuidando de si mesmo, encontrando um pouco mais de calma e equilíbrio? Se sim, pega na minha mão e vem comigo, e juntos vamos relaxar profundamente, entrando em um momento de tranquilidade e autocuidado, focando no momento presente, assim te ajudando a combater a ansiedade. Vem comigo! Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo à Meditação Mindfulness de hoje. Vamos começar esta jornada de autoconhecimento emocional combatendo a ansiedade. Através desta prática, encontre um local confortável e tranquilo, para se sentar ou deitar, onde você possa relaxar completamente. Feche os seus olhos suavemente e comece a trazer a sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Observando o movimento natural da sua respiração. À medida que inspira, permita que seu abdômen se expanda suavemente suavemente e ao expirar, sinta todo o ar deixando o seu corpo. O autoconhecimento emocional é uma jornada de descoberto interno que nos permite entender nossas emoções, condições, padrões de pensamentos e reações. Quando enfrentamos a ansiedade, é essencial cultivar esse autoconhecimento para encontrar maneiras eficazes de lidar com ela. A prática da Mindfulness nos oferece uma ferramenta poderosa nesse caminho. Vamos lá, continue observando a sua respiração. Sinta o ar entrando pelas suas narinas. Preenchendo seu peito, expandindo seu abdômen. Agora observe o movimento contrário. Isso. Continue observando a sua respiração, sensação, as sensações no seu corpo. E saiba que após alguns instantes, talvez a sua mente comece a devagar. E saiba que isso é muito normal durante a prática do Mindfulness. Porém, ao se dar conta disso, paga sua atenção gentilmente de volta à respiração. O ato de perceber que a sua mente se dispersou e trazê-la de volta sem criticar a si mesmo é o mais importante da prática da meditação da atenção plena. Agora, vamos praticar a respiração consciente. Você vai inspirar profundamente pelo nariz, contando até 4. Vai segurar a respiração por mais 4 segundos. E vai inspirar lentamente pela boca, contando até 4. Continue nesse ritmo até você se sentir confortável e tranquilo. E enquanto praticamos essa respiração, reflita sobre como a ansiedade pode se manifestar no seu corpo, na sua mente. E reconheça que você tem o poder de acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo, através da respiração consciente. Agora, vamos começar a respiração 444. E enquanto praticamos essa respiração, permita-se sentir uma sensação de calma e tranquilidade invadindo todo o seu ser. Visualize-se, liberando qualquer tensão ou preocupação a cada expiração. Isso, vamos começar juntos. Isso, vamos começar juntos. Et Inscreva-se, liberando, Inscreva-se, car保証ete. 1, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, segurou, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, segurou, 2, 3, 4, expirou, 2, 3, 4, muito bem, agora retorne à sua respiração natural, simplesmente observando-a, sem tentar controlá-la, sinta-se presente, num momento presente, ancorado na sensação da sua respiração, faça uma respiração profunda agora, solte o ar lentamente, continue a observá-la, e agora para fortalecer ainda mais, seu estado emocional, vamos praticar uma ancoragem de gratidão, eu gostaria que você pensasse em 3 coisas pelas quais você é grato, grata neste momento, isso, visualize isso na sua mente, e sinta profundamente gratidão por essas coisas no seu coração, isso, observe seu coração se expandindo, você sentindo gratidão, bem-estar, paz mental, e observe que a cada respiração, você se sente mais grato, grato, você sente mais bem-estar, perceba os efeitos da gratidão no seu corpo, e na sua respiração, isso, muito bem, respira, respira, agora vamos praticar a respiração 3-3-6, você vai inspirar pelo nariz, contando até 3, e vai manter a respiração, e vai inspirar lentamente pela boca, contando até 6, e permita-se, durante esta respiração, sentir uma sensação de leveza, sentir uma sensação de leveza e bem-estar se espalhando por todo o seu corpo, sentindo-se ancorado na gratidão e na tranquilidade do momento presente, vamos começar juntos, expirou, 2, 3, segurou, 2, 3, expirou, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 1,2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 4, 5, 6, expirou, 2, 3, 4, 5, Muito bem, agora volte à sua respiração natural, permitindo e percebendo que a sua mente e seu corpo se acalmam ainda mais, faça uma respiração bem profunda, solte o ar lentamente pela boca e à medida que nos preparamos para encerrar esta mindfulness, lembre-se que dentro de você existe o poder de cultivar a paz interior e o autoconhecimento emocional através da mindfulness da sua prática regular você pode aprender a lidar com a ansiedade e encontrar um espaço de calma e equilíbrio dentro de você, isso, faça mais uma respiração profunda agora, abra os seus olhos suavemente, perceba o ambiente ao seu redor, perceba o seu corpo perceba as sensações após a prática, isso, relaxe os ombros, relaxe o pescoço, isso eu desejo no fundo do meu coração que você possa continuar nesta jornada de autoconhecimento e emocional com compaixão e gentileza consigo mesmo finalizando a nossa prática de mindfulness de hoje, um grande beijo na mente, ah, e agora eu quero te pedir para ficar comigo por mais dois minutos, porque eu vou te dar uma dica e um recado bem importante, te aguardo lá e esse foi o quadro Mindfulness ao amanhecer, muito obrigado por praticar essa Mindfulness matinal junto comigo e então Pequeno Lagarto, como é que você está se sentindo após a prática de hoje? eu espero que você esteja se sentindo em paz e tranquilo e agora eu quero pedir a sua ajuda para espalhar essa sensação de paz interior e tranquilidade para mais pessoas, e você quer saber como Pequeno Lagarto, então eu vou te falar agora interaja aqui com o canal do modo que você achar melhor você pode curtir, comentar, compartilhar e você está inscrito no canal? Não? Então inscreva-se agora e também ative o sininho de notificações que vai ser um aviso para você que é hora de você praticar a sua Mindfulness no dia e por hoje é só reprogramados, fique bem, continue cuidando da sua saúde mental seja feliz que é muito importante grande beijo na mente e tchau e olha eu aqui de novo Pequeno Lagarto, sabe para que? para te indicar essa Mindfulness aqui do lado que é para você fazer antes de dormir e assim melhorando o resultado da sua prática de Mindfulness então te aguardo lá e aí e aí e aí e aí Amém.